Olá alunos, nós vamos dar continuidade agora ao nosso estudo referente ao painel de controle do Windows. E como a gente sabe, o painel de controle é formado por várias categorias, como tu pode observar aí na tela. Nós já estudamos várias categorias e agora nós vamos estudar a categoria chamada aparência e personalização do painel de controle. Essa categoria chamada aparência e personalização, eu sempre reporto como sendo muito importante aí para as provas de concurso, justamente porque ela é formada por muitos itens. Então vamos observar quais são os itens que compõem aí a categoria aparência e personalização. Quando nós entramos então nessa categoria, tu vai observar que ele já dá uma, a Windows já indica algumas características gerais dessa categoria. Diz lá que dá para alterar o tema, alterar o plano de fundo da área de trabalho e até ajustar a resolução da tela. Isso porque essa categoria é formada pelo item chamado personalização. Esse item que vocês enxergam ali chamado personalização, dentro dessa categoria, nós já estudamos. Quando eu cliquei com o botão direito do do mouse, na área de trabalho do Windows. E lá, nós então clicamos no item chamado personalizar, apareceu a personalização, que tu podia definir um tema e esse tema alterava diversas configurações de uma só vez, como o plano de fundo da área de trabalho, como por exemplo, a cor das janelas, a proteção de tela e até os sons emitidos pelo Windows. Então, dentro dessa categoria, o item personalização, nós já estudamos, quando clicamos com o botão direito do mouse e na área de trabalho, naquele menu que se abriu. E a mesma coisa, eu posso dizer também do item vídeo. Esse item vídeo, nós também já estudamos. Em que situação? A mesma coisa, quando clicamos com o botão direito do mouse e na área de trabalho, apareceu o menu, lá tinha uma opção chamada resolução de tela, que dava acesso a esse item vídeo, que pertence à categoria aparência e personalização. Professor, então, só para recapitular, já que nós vimos em aulas anteriores, que faz mesmo o item vídeo. Permite alterar a resolução da tela, aí tinha aquela história, quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Tem também a parte que eu falei sobre a orientação, que pode ser paisagem, orientação horizontal, ou retrato, orientação vertical, e também os múltiplos vídeos, que eu posso duplicar esses vídeos ou estender esses vídeos. Isso tudo a gente fez dentro do item vídeo, desta categoria aparência e personalização. Só que, como eu disse, nós fizemos lá na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse. Então, esse item, tu vê, dois itenzinhos já estudados. E observa, tem um terceiro item aí, gadgets da área de trabalho. E esse item, nós também já estudamos, os gadgets da área de trabalho, nós estudamos como sendo mini programas. Mini programas que exibem variadas funções e que podem ser disponibilizados na área de trabalho, como relógio, medidor de CPU, que mede o percentual de uso do processador e da memória. Isso tudo já vimos também, clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho. Três itens aqui, os três primeiros, personalização, vídeo e gadgets da área de trabalho, estudamos clicando com o botão direito. Percebe, então, que boa parte do painel de controle nós já acabamos estudando em outras posições. E tu quer ver mais um? Mais um item já estudado, que é aparência e personalização, que essa categoria mostra. Barra de tarefas e menu iniciar. Esse item aqui, barra de tarefas e menu iniciar, nós também estudamos. Quando, professor? Quando cliquei com o botão direito do mouse na barra de tarefas. Que nós falamos sobre a possibilidade de ativar ou desativar o Aeropique, que é aquele recurso da transparência, à medida que eu posiciono o ponteiro do mouse na extremidade mais à direita da barra de tarefas. Nós também aprendemos a bloquear a barra de tarefas. Tudo isso fizemos aqui dentro do item barra de tarefas e menu iniciar. O resumo que eu quero te passar, então, sobre isso, é que essa categoria chamada aparência e personalização, ou até destacar o nome da categoria, aparência e personalização, quais são os itens que a gente já estudou dentro dessa categoria? Nós já estudamos o item personalização, já estudamos o item vídeo, o item gadgets da área de trabalho e o item barra de tarefas e menu iniciar. Todos esses itens já estudamos quando clicamos ou com o botão direito do mouse na área de trabalho ou na barra de tarefas. Então, agora vamos aos itens que a gente não estudou desta categoria, como, por exemplo, a central de facilidade de acesso. Esse recurso, central de facilidade de acesso, é um recurso que pertence à categoria aparência e personalização, mas também pertence a uma outra categoria do painel de controle chamada facilidade de acesso. Só para relembrar um pouquinho, então, acompanha comigo aí, olhando na tela do teu computador. Dá uma olhadinha aqui. Dentro das diversas categorias do painel de controle, a central de facilidade de acesso, tu pode encontrar na categoria aparência e personalização e pode encontrar também dentro da categoria facilidade de acesso. Nessas duas categorias, tu vai encontrar o que nós chamamos de central de facilidade de acesso. Agora, o que faz esse recurso? Nessas duas categorias, tu vai encontrar o que nós chamamos de central de facilidade de acesso. Nessas duas categorias, tu vai encontrar o que nós chamamos de central de facilidade de acesso.